E continua o impasse sobre o salário dos professores da Rede Municipal de Ensino de Rio Preto. Hoje foi realizada uma reunião entre representantes da categoria e poder público, mas sem muitos avanços. A reunião foi realizada na Secretaria de Educação de Rio Preto. O encontro durou duas horas e meia. De acordo com o representante legal do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Rio Preto, o poder público não apresentou nenhuma proposta para a categoria. A categoria está na expectativa, esperando que o município, que tem muito recurso, aplique o PIS salarial nacional e garanta, de fato, a valorização dos profissionais da educação, reestabelecendo o plano de carreira do Magistério Municipal. Na Secretaria de Educação, os responsáveis preferiram não gravar entrevista. Os representantes da categoria saíram da reunião ainda sem uma resposta, mas com uma nova data agendada para mais um encontro. A maior exigência dos professores é para que seja aplicado o PISO nacional para quem está começando na profissão e que haja plano de carreira. Hoje o impasse está na Justiça. O sindicato tem duas ações em fase de recurso contra a Prefeitura e agora entrou também com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Infelizmente, o município já vive um caos na educação municipal. Agora apresentou esse projeto que, na verdade, destrói o plano de carreira. A categoria iniciou uma mobilização para, de fato, exigir que o município use o dinheiro da educação, que é aproximadamente 600 milhões de reais, para valorizar os profissionais e garantir o mínimo na unidade escolar. A Prefeitura de Rio Preto, por sua vez, já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para não pagar o reajuste salarial dos professores, depois que a Câmara de Vereadores derrubou o veto do prefeito sobre o tema. Mas, além dos salários, os professores reclamam que faltam educadores. Hoje, a rede municipal conta com 1.829 profissionais efetivos e 480 temporários, o que, para eles, é insuficiente. Infelizmente, me frustra, porque eu chego em sala de aula e eu não consigo atuar. São problemas sociais que explodem lá e eu não sou assistente social. São problemas psicológicos que explodem lá dentro e eu não sou psicóloga. Eu sou professora. Eu sei muito bem ser professora e a rede de apoio não existe. Os educadores reclamam também das condições de trabalho. A gente não tem nossos direitos garantidos, a gente tem direitos constitucionais, de licença-prêmio, de abonadas. Quando a gente precisa, é indeferido. Números excessivos de criança, então é bem complicado. O município de Rio Preto está o caos mesmo na educação. Para os professores, o município trata a educação com descaso e não valoriza os profissionais. Quando a gente tem a valorização desses profissionais que atuam diretamente na linha de frente com as crianças, a qualidade da educação é impactada. Então, se você hoje valoriza os professores, daqui a 5, 10 anos, essa qualidade da educação vai aumentar e não diminuir. E uma nova reunião entre a Prefeitura e os professores ficou marcada para a próxima semana. Até lá, a Prefeitura vai analisar o pedido da categoria e o impacto financeiro que a mudança traria para os cofres públicos. Só a título de comparação, em Arassatuba, a categoria recebe atualmente, por uma jornada de 30 horas semanais, R$ 3.442,88, acima do piso. Já em Prudente, a remuneração é de R$ 3.115,50, abaixo do piso nacional.